Música E aí galera, Mirable aqui E olha só, já temos um bagulho pronto aqui Na real não, não está pronto Mas está quase Essa música, esse projeto É um projeto secreto Que lógico que eu não contei pra ninguém E... Bom, é Muita gente que me adiciona no Skype Me pergunta tipo, ah cara Então você manda fazer uns pop, fazer uns house Porque minha parada não é muito dubstep Eu sei que você manda de dubstep Bom galera, a minha especialidade é dubstep Mas é lógico que eu sei fazer outras coisas Pop, eu comecei no FL com rock Não era nem metal, era rock E depois pop E aí foi uma caralhada de coisa Aí eu conheci o dubstep Eu estudei por muito tempo A essência do dubstep E é Mas é lógico que eu sei fazer outras coisas Por exemplo, esse projeto é house E eu vou demonstrar a drop desse projeto Só por demonstração mesmo Só pra tipo, deixar assim no arzinho Um teaser do meu projeto secreto pra vocês Então, vamos lá Divertam-se E falou-se Tchau, tchau 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 E se inscreva Se inscreva se você quiser É isso Valeu E falows Tchau 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 Obrigado.